Eu vim falar pra vocês da minha experiência de emagrecimento. E eu acabei descobrindo que eu tava tendo algum probleminha de não conseguir emagrecer por causa do sal. Eu tava usando muito sal. Então eu fui pesquisar e gostaria de mostrar pra vocês essa pesquisa. O sal é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Ele é responsável por controlar a quantidade de líquidos que ficam dentro e fora das células. Além de equilibrar o ritmo cardíaco e contração muscular. O seu excesso é prejudicial à saúde. Como aumento excessivo da pressão arterial pode causar AVC, pedra nos rins, retenção de líquidos por causa do inchaço. Principalmente nos calcanhares, coxas, pernas e barrigas. Aumento de peso corporal. Entre outras doenças. Espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Até mesmo pra você pesquisar mais sobre qual sal que é o ideal pra você. Pra você ter uma vida mais saudável. Obrigada. Não esqueça de deixar aí seu like, tá? Se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Tchau.